E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Cenorinha, sou o fundador da Casa de Capoeira Angola no Fio da Navalha. Bem, antes de mais nada, dizer que a Casa de Capoeira Angola no Fio da Navalha foi criada com a intenção de resgatar e manter as tradições dos velhos mestres, assim podendo resgatar alguns costumes e tentando chegar mais próximo possível da capoeira antiga. Foi levantado duas questões em relação à chamada e em relação à volta ao mundo. Bem, vou comentar, vou dar uma pincelada sobre a chamada, tá? A chamada, ela é nada mais é do que uma estratégia de jogo, para que eu possa confundir o meu camarada, para que eu possa quebrar um esquema de jogo para poder achá-lo, né? Alguns usam para descanso o que não é o correto, né? Mas acaba sendo uma malandragem também para se recompor um pouco mais, para recomeçar quando o cara está com uma vantagem de cima de você. Enfim, isso vai muito no pensamento do camarada que está jogando ali, no conhecimento dele. Se pode, quem ataca, ou melhor, quem desmancha a chamada? Se eu faço a chamada, o camarada desmancha. Ele pode ver, ele pode me atacar? Cara, isso tem que ficar esperto, porque chamada é uma coisa que a gente não sabe que pode acontecer, a gente não sabe da cabeça do outro. O certo era não ser, seria um ato de lealdade, mas pode acontecer, tá? Quem pode chamar quem? Qualquer um pode chamar na chamada, tá? Pode ser o mestre para o aluno, ou um aluno para o mestre, isso não vem ao caso. A chamada faz parte do jogo, como se fosse um golpe qualquer, tá bom? A volta ao mundo, existem vários conceitos, né? A volta ao mundo varia muito de casa para casa, de mestre para mestre. Algumas pessoas usam em questão religiosa, existe uma explicação de uma questão religiosa, e outras pessoas fazem volta ao mundo. Tanto é que tem pessoas que fazem volta ao mundo pelos dois lados, então não tem muito ao que se falar da volta ao mundo. Eu só acho que aí cada um tem que procurar um pouco mais a fundo determinadas explicações para saber o que vai fazer sobre isso, tá? Diante de mim, eu quero mandar um abraço para o projeto Camojeirei Cultural, do meu camarada Flay, que entrou em contato comigo, e dizer que eu também estou com um canal no YouTube, que chama Alexandre de Cenourinha, Underline Oficial. Quem puder se inscreva lá, a gente também tem a página no Facebook, tá? Com a Casa de Capoeira Angola no Fim da Navalha. Tem o meu perfil próprio, que é o, se eu não me engano, é a Sidoninha Alexandre. E é isso, galera. Agradecer pelo espaço, mandar um abraço para a rapaziada. Acredito que logo mais estarei aí com o Rio Grande do Sul, aí, vivenciando publicatura com vocês, trocando um pouco de informação e cultura sobre a nossa capoeira, para falar um pouquinho da nossa capoeira angola, tá bom? Que faz parte do contexto geral dentro da capoeira. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.